isso é verdade achas mas em que aspecto é que não sabes é assim porque eu acho que às vezes eu falo porque eu não tenho filtro irmão eu falo as coisas e às vezes se calhar devia me conter um bocadinho mas só que eu não consigo não era eu também me dizem muito isso há certas coisas que se calhar podes não fazer ou não devias não dizer mas por isso é que tu és o Tiago e por isso é que tu tens aquilo que tu tens e criaste as pessoas se calhar não veem mas quando eu cheguei aqui eu disse logo eu acho que estou a jogar na Liga dos Campeões agora está-te a ver? porque já fui a alguns podcasts já fui em entrevistas algumas coisas não tirando o mérito dos outros mas tu tens aqui isto aqui é uma coisa diferente eu fiquei a todo mirado não estou conseguindo parar na cadara um bocado vou andar aqui às voltas na cadara porque isto são coisas isso aqui é outro nível está-se a jogar na Rola agora? estou a jogar pito de alumínio ou misto estou a jogar com misto estou emocionado estou emocionado estou emocionado como recebeste tudo muito obrigado aqui atrás das cremas isto aqui isto é pá isto aqui faz lembrar eu tento-me rodear de malta de malta boa e já agora este vinhozinho é top isto aqui é uma coisa espetacular uma boa pomada uma porra quem sabe de vinho e sabes que é importante e acho que concordas comigo não é? eu às vezes sou não às vezes sou muitas vezes resmungão principalmente até com a malta que trabalha comigo mas a verdade é que sou muito profissionista quando não durmo ou não como bem também sou respondão e resmungão e a malta que está próxima é que às vezes leva com isso estás a ver? mas é normal mas todos somos diferentes em tudo na vida em tudo na vida a gente tem que tentar ser o melhor que pode porque por exemplo eu na minha vida eu era bom naquilo que eu fazia mas poderia ser melhor e acomodei-me acomodei-me em saber que era bom por isso não sou quem quem poderia ser entende-se? por isso eu acho que em tudo na vida a gente tem que fazer e temos que querer mais não é? não é só estar satisfeito com aquilo que tu tens eu acho que a gente tem que fazer mais e isso é importante se não for assim não vale a pena a gente não está aqui a fazer nada ok